Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, o Vascão da Gama joga nesse sabadão. Tem muita coisa legal pra gente trazer pra vocês nesse sábado. Então vamos começar o vídeo aí, mas antes, pedi pra você deixar o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Beleza? Dito isso, vamos começar o vídeo fazendo a atualização aí da rodada. Lembrando que temos eleições domingo e a rodada foi desmembrada de quinta até sábado. Então a rodada termina hoje e a maioria dos jogos ficaram pra hoje. Vamos dar uma repassada nos jogos? Na quinta-feira, Criciúma 2, Atlético-Goinense 0, Fluminense 1, Cruzeiro 0. E na sexta-feira, vulgo ontem, o Grêmio ganhou o Fortaleza por 3x1. Resultado positivo aí para a equipe do Botafogo e do Palmeiras. Mas pensando na gente, tem um pelotão que encostou no Vasco. O Atlético-Mineiro, que ainda não jogou na rodada, tem a mesma pontuação que a gente. O Grêmio chegou a 35, o Criciúma chegou a 35, o Hédio do Bragantino joga na rodada. Ainda pode chegar aos mesmos 36 pontos que nós temos. E o Juventude, batendo a madeirinha aqui, não vai acontecer. Mas caso vença o Vasco, também chega aos 36 pontos. O próprio Atlético-Paranaense hoje, que é o segundo time fora da zona, vencendo o Salta 34, fica a dois pontos do Vasco. Isso tudo num cenário onde o Vasco perca. Tá o Vasco vencendo, ele vai a 39. E inclusive, como o Cruzeiro já jogou, o Vasco encurta a distância, que nesse momento é de 7 pontos para 4. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos. Quem sabe vai que o Brasileirão aí vira um G8, né? Sai uma equipe campeã de Copa do Brasil e Libertadores, ou Sul-Americana e Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, e abra duas vagas ali. Então é importante a gente dar uma olhadinha ainda nesse G8. Beleza? Outro tema também que eu queria trazer para vocês, infelizmente, no começo da semana, morreu o grande vascaíno, uma voz icônica. Inclusive, eu já ouvi alguns livros da Bíblia narrados por ele no YouTube. Cid Moreno, grande vascaíno. Infelizmente, faleceu aos 97 anos de idade. Acabou que eu esqueci de trazer essa informação para vocês. Que Deus o tenha no bom lugar e meus pés, amizade à família. Inclusive, temos uma geração muito grande de pessoas aqui, dos mais jovens aos mais velhos. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a lembrança que você tem do Cid Moreira. Quando fala-se em Cid Moreira, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? É a voz do Fantástico? Eu lembro do Fantástico, mas lembro bem da Bíblia narrada por ele. Inclusive, tem no YouTube. Dá uma olhadinha que vocês vão gostar bastante. Bom, galera, vamos ao tema principal do nosso vídeo, que é a questão da dupla de zaga do Vasco. Muita gente perde a saída do Léo, que é a entrada do João Vitor na equipe para formar a dupla de zaga com o Maicon. E vou dar um spoiler. Essa, em números, é a melhor dupla de zaga que o Vasco fez na temporada 2024. Vou trazer mais detalhes. O Vasco jogou com 11 formações de zaga ao longo da temporada. Antes, lembrar vocês aí que a PagBet é a nossa parceira aqui no Canal Futebolá. Essa é a mais democrática do país. Com apenas um realzinho, você está apto a apostar na PagBet. Olha que maravilha. Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia. Cadastro Simples e desburocratizado. E nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa, o nosso bordão é acertor tapado via agilidade das nossas transferências. Beleza? PagBet, parceira do Canal Futebolá. O link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos de idade. Vá apostar com segurança. Lembrando que isso não é meio de vida, tá? É só para você se divertir. PagBet, parceira do Canal Futebolá. Outro assunto que eu queria dividir com vocês também aqui é a respeito das duplas de zaga do Vasco. O Jogada 10 fez um levantamento muito interessante. O Vasco, ao longo da temporada 2024, teve 11 formações de duplas de zaga. Tanto com dois, como com três zagueiros. Vamos lembrar que o Vasco teve até aqui três treinadores na temporada. Ramon Dias, Álvaro Pacheco e Rafael Paiva. O Paiva, inclusive, tendo duas passagens. Vamos aqui a essas 11 formações que o Vasco mandou de zagueiro. E já adianto. A que tem o melhor aproveitamento é a dupla de zaga formada por João Vitor e Maicon. Inclusive, é um pedido da galera no momento. Vamos aqui. A formação que mais atuou foi Maicon e Léo. São 21 jogos. O Vasco tomou 24 gols. Uma média de 1.14 gols sofridos por jogo. Foram 7 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 40%. João Vitor e Maicon é o melhor aproveitamento. Mas essa zaga atuou junto apenas em 6 confrontos. Foram 6 jogos e 6 gols sofridos. Média de 1 gol por jogo. O Vasco venceu 4 jogos, empatou 1 e teve apenas 1 derrota. João Vitor e Léo. O aproveitamento é horroroso. São 4 jogos, 6 gols sofridos. Uma média de 1 gol e meio por partida. Nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Rojas e Léo têm o segundo melhor aproveitamento. Aí, praticamente. Foram 2 jogos, 2 gols sofridos. Uma média de 1 gol por partida. Uma vitória e um empate. Aproveitamento de 67%. Empatado com esse sistema aqui de 3 zagueiros. Com Rojas, Maicon e Léo. 2 jogos, 2 gols sofridos também. Uma média de 1 gol por partida. Também uma vitória. E também empate com aproveitamento de 67%. João Vitor, Maicon e Léo. Jogaram aí uma única vez. E o Vasco tomou aquele maldito 6 a 1 do Flamengo. Foram 6 gols sofridos. Média de 6 gols. Zero vitórias e um empate e uma derrota. É que essa formação foi a campo uma única vez. Agora, incluindo os jogadores que já deixaram o Vasco. O Vasco fez 6 jogos com o tripé de zagueiro. João Vitor, Medel e Léo. Foram 5 gols sofridos. 0,83 de média. 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento aí de 56%. Rojas, Medel e Léo. Tem 100% de aproveitamento. Foram 2 jogos. 1 gol sofrido. Média de meio gol por partida. 2 vitórias e nenhum empate e nenhuma derrota. Medel e Léo. Foram 2 jogos com 5 gols sofridos. Uma média de 2 gols e meio. Uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Aproveitamento de 50%. Rojas, Medel e João Vitor. 1 jogo. 2 gols sofridos. Média de 2 gols por partida. Nenhuma vitória, nenhum empate. Nenhuma vitória, nenhuma derrota. Apenas um empate e aproveitamento de 33%. E Capaz, Zé Vitor. Que foi a dupla ali daquele período do Expressinho. O time principal estava no Uruguai. E o Expressinho jogou aqui no Rio de Janeiro. Capaz, Zé Vitor. Foram 2 jogos. 3 gols sofridos. 1,5 por partida. 1 empate, 1 vitória. E nenhuma derrota. 67% de aproveitamento. Então, tem uma partida aqui específica. Foram 2 jogos com Rojas, Medel e Léo. Provavelmente no Carioca. 100% de aproveitamento. Mas considerando os jogos Avera. O que tem o melhor aproveitamento é João Vitor e Maicon. Com 72%. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua formação ideal de zagueiros para o gigantesco e o enorme da colina. Beleza? Caminhando para a reta final, galera. Queria também trazer outro tema para a gente debater aqui. Vocês lembram aí do nosso cria da base, Evander? Ele está hoje no Portland Timbers. É considerado hoje o principal jogador na Major League Soccer. Os números deles são assustadores. Ele tem pouco mais de 30 jogos aí na MLS. E ele tem mais de 30 participações em gol. São mais ou menos 16 gols e 12 assistências. Ou 14 assistências. Alguma coisa assim. É bizarro como ele está deitando lá na MLS. E ele deu uma entrevista ao GE. Falando aí da sua relação com o Vasco da Gama. Era considerada a grande promessa da base do Vasco em sua geração. Até teve uma boa passagem no profissional. Oscilando em alta e baixa. Aquela foto lá do Sem Risadinha. A culpa é nossa, alguma coisa do tipo. Que está ele, o Erazo. O Ellington. Aquilo deu um problemaço danado. Inclusive tem até entrevista de jogadores da época falando daquilo. O Wagner deu uma entrevista recente ao Charla Podcast falando daquilo. E o Evander acabou saindo de uma maneira não tão legal do Vasco. E ele meio que abriu o coração e falou da identificação. Do que o Vasco representa na vida dele. E também dessa passagem curta no Vasco. Com vocês, o Evander falando ao clubesportes.com. Foi uma relação de jogador de base. O clube abriu as portas. E eu comecei no futsal com 9 anos. E fiquei 11 anos no clube. Sempre também naquela expectativa do torcedor. De que o programa de promessa. Como eu sempre me destaquei muito na base. E quando eu subi o profissional, a coisa não saiu como eu esperava. Às vezes tem jogador que sobe no profissional, se destaca logo e arrebenta. Enfim, vira ídolo. E tem jogador que demora um pouco mais a amadurecer. E foi o meu caso. Subi também num time que... Num Vasco que estava em reformação. Vasco vindo da Série B. E eu subi quando o Vasco estava na Série B. Aí depois a gente subiu para a Série A juntos. E depois teve outra reformação no Vasco. O Vasco que vai jogar a Série A. Então, troca de treinador, troca de jogador. E depois, um ano que a gente conseguiu classificar para a Libertadores. Depois de, não sei, dez anos quase. Então, a gente... Eu tive meus momentos bons. E tive meus momentos também não tão bons no Vasco. Oscilei bastante como jogador. Tem a questão do que a galera fala, né? Que é da paciência com a torcida. Mas acho que eu olho para dentro de mim. E vejo que eu tentei dar o meu melhor enquanto estive lá, sabe? A coisa não saiu como eu queria. Como o torcedor queria também. Eu queria que eu tivesse arrebentado. Tivesse feito bastante gols. Tivesse dado bastante assistências. Enfim. Tivesse me destacado bastante. Mas, às vezes, as coisas não acontecem por N razões. Mas eu sou muito grato pelo que o Vasco fez por mim. Por ter me ajudado. Por ter abrido as portas. E, enfim. Sou revelado pelo Vasco. Isso não vou negar nunca. E fico muito feliz. Tenho amigos lá até hoje. Que jogam lá. E a galera que trabalha lá também. Conheço a maioria da galera lá. E sou muito grato por tudo que o Vasco me deu. Bom, minha galera. É isso. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Do que vocês acharam de tudo que a gente discorreu. E, claro. Fale aí do nosso cria Evander. Sobre o Evander. Eu percebo que, na fala dele, você vê que tem um pouquinho de ressentimento e frustração. Ele fala até do Vasco com muito respeito. Demonstrando gratidão. Mas eu não vejo aquela coisa do carinho, daquele amor. Não estou dizendo que ele não tenha. Mas, pelo menos, eu não consegui captar isso na entrevista. Parece que tem um ressentimento. Ele ficou muito magoado, né? Por ter ficado meio que rotulado naquela foto lá. Inclusive, foi no período que o Vasco estava disputando a Libertadores de 2018. Ele era considerado a grande promessa daquela geração. A torcida do Vasco batia pra caramba no Evander. Então, acho que tem o carinho, o respeito pela formação. Pelo Vasco ter o profissionalizado. Ele cita que chegou no Vasco com 9 anos de idade. Mas eu percebo que parece que não é um... Parece que tem um incômodozinho ali. Tanto por não ter conseguido explorar. E talvez até pela forma como acabou saindo. Inclusive, o Evander estava no radar do Flamengo. O Flamengo chegou a abrir conversas com o Pórtula. Mas se assustou com a pedida da equipe do MLS pra comprar o jogador. Não sei se, de fato, ele até aceitaria a proposta do Flamengo. Mas chegou a ter uma negociação no meio da temporada. Beleza? Então é isso. 1, 2, 3. Futebolasso. Tamo junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.